Olá, galerinha da educação infantil. Eu sou a Proveroca, professora de artes. Estamos aqui, eu e a Procris de Libra, para a gente começar a nossa aulinha de artes. Que bom, né, que agora vai ter artes também. E aqui atrás de mim tem um cartaz, né, com escrito Caminhos da Educação, Prefeitura de Feira de Santana e Secretaria de Educação. A Proveroca tem o cabelo branquinho, tá usando um óculos vermelho, um brinquinho vermelho, um colarzinho vermelho, um avental, pra gente mexer com artes, né, pra não sujar roupa, e uma blusinha preta. Espero que a nossa aula seja super agradável, a gente vai fazer bastante coisa, que vai preencher nosso espaço nesses dias que a gente não tá lá na escola. Então, a Pro vai começar a falar sobre a Gila. Vocês já conhecem a Gila? Já trabalhou com a Gila na sua escola? A Gila é um barro, mas não é um barro qualquer. É um barro especial, que depois que a gente faz as pecinhas de barro, que ele endurece, ele vira cerâmica. E na casa de vocês, ou na casa da vovó, na casa de algum amiguinho, vocês já devem ter visto, né? É vazio de cerâmica, aquele filtro que a gente bebe água, ali tudo é de cerâmica. Então, é a Gila que ficou dura e virou cerâmica. Então, você vai me perguntar, Pro, e aonde é que a gente encontra a Gila? Bom, a Gila encontra em alguns locais, assim, de mata úmida e também nas barrancas de um rio. E como foi que surgiu a Gila? Ave Maria, faz é tempo. A Gila surgiu lá no tempo dos homens da caverna. Vocês sabiam que o homem já morou em caverna? Vocês já assistiram um desenho que tem aquelas cavernas que os ursinhos entram, né? Pra dormir e ficar lá, mora na caverna? O homem também já morou na caverna. Sabia disso? Não tinha casa, não tinha nada. Então, só que o homem, ele sempre foi inteligente. Aí, ele pensou, eu não quero ficar só morando em caverna, né? Ele, como é que ele fazia pra comer? Ele caçava animais, ele pescava no rio, pra ele poder se alimentar. E ele foi tão inteligente que ele descobriu o fogo também, né? Nessa época. Aí, ele triturando, assim, dois pauzinhos ou batendo uma pedra na outra, ele conseguiu fazer o fogo. Então, ele cozinhava, né? As carnes dele comia. Aí, ele ficou pensando, um dia ele resolveu. Eu não quero mais morar em caverna. Eu quero morar num espaço maior. E como é que o homem da caverna ia construir uma casa? Não tinha loja de material de construção naquela época. Ele não podia comprar tijolo, bloco, madeira. Aí, ele tinha que inventar alguma coisa. Aí, também, já entrou a arte, que o homem sempre foi criativo. Ele pensou, tem um barro lá na barranca do rio, que quando eu vou pescar, eu piso naquela lama e se eu demorar pra lavar o pé, se eu ficar lá pelo mato andando, o sol seca esse barro no meu pé, esse barro fica tão duro de tirar do pé. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir minha casa com aquele barro, porque aquele barro também é bem resistente. Mas, pra ele ter uma casa, pra cozinhar os utensílios dele, em vez de ser só na fogueira, ele ia precisar de uns utensílios domésticos, né? Umas panelas, ele precisava de um filtro, né? De uma vasilha, né? Pra armazenar água, o que mais que ele precisava. Muita coisa, né? Que a gente usa na cozinha que ele não tinha onde comprar. Aí, ele começou a fazer panelinha, caldeirão, o filtro. E, também, ele começou a plantar. Ele começou a perceber que não era só da carne, da caça e do peixe, né? Que ele ia viver. Então, ele tinha que comer algum vegetal, alguma verdura. Aí, o homem tornou agricultor. Vou fazer uma roça. Ele tornou-se agricultor. Aí, começou a plantar semente, pra fazer as plantinhas dele, pra verdura, né? Legumes. Aí, ele também teria que guardar aquelas sementes. Então, pra armazenar, ele precisava de um pote. Aí, ele fez um pote, um tampa, pra guardar as sementinhas que ele precisava. Com o passar do tempo, o homem foi evoluindo, né? Foi ficando cada dia mais criativo, cada dia mais inteligente. Aí, passou-se muitos anos, até o descobrimento do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios também já faziam cerâmica. A primeira cerâmica brasileira foi a cerâmica barajoara, que era feita pelos índios. Os índios já confeccionavam aquelas panelas de barro, os potes, né? Que eles usavam, já fazia aqui no Brasil, usando a argila. Também, até hoje, ainda existe. Se a gente for pra roça, pros lugares assim, bem distantes, ainda tem casas que são feitas de argila. E elas são bem resistentes. A pessoa faz a estrutura de madeira, depois vai jogando argila, né? Pra poder fazer a casa dela. E fica uma casa boa, uma casa bem forte. Que resiste à chuva, a sol. Então, até hoje, ainda fazem essas casas. E agora, a gente vai falar de arte. O que é arte? A arte nos proporciona construir, se comunicar com a outra pessoa. A arte foi a primeira comunicação que teve no mundo, foi da arte. Aí, como não tinha meio de comunicação, eles desenhavam nas paredes da caverna, pra poder demonstrar alguma coisa, né? Pra gente. E também, a arte, ela ajuda a criança, né? Na criação, no pensamento, no desenvolvimento. Então, a gente vai falar um pouco também da arte do mestre Vitalino. Que desde criança, ele tinha os seis anos, ele já era apaixonado por arte. Ele morava na roça, a mãe dele era artesã, trabalhava com argila, fazia bastante panelas, jarros, pra vender na feira. E o mestre Vitalino, que tinha seis anos, ficava assim, do ladinho da mãe, e toda a massinha que sobrava do trabalhinho que a mamãe tava fazendo, ele pegava e fazia as coisinhas que ele visualizava na roça. Aí ele via o patinho, ele fazia o patinho, a galinha, o passarinho, ele fazia aquele monte de bichinho pequenininho. Aí, o mestre Vitalino ia pra feira com a mãe dele, né? Pra vender as peças. E o pai trabalhava na roça. E a mãe vendia as peças dela na feira. Quando chegou lá, teve um comprador da mãe dele, que gostou muito dos bichinhos, né? Que ele fazia, se interessou pela aquela arte do mestre Vitalino. Ele falou, eu vou comprar seus trabalhinhos, vou botar aqui pra vender na roça. Aí ele ficou todo entusiasmado, né? Que ele vende lá, cheio de dinheirinho, né? Que vendeu as pecinhas dele. Aí ele foi crescendo dentro da arte, foi ficando adulto, foi dando vida ao barro, e foi se tornando um artista, o nosso ceramista mais importante do Brasil, é o mestre Vitalino. Tem arte dele espalhada pelo Brasil todo. E até hoje, lá em Caruaru, onde ele nasceu, no Recife, tem os seguidores do mestre Vitalino. Aqueles senhores já mais de idade, que aprenderam a arte com ele, continuam trabalhando, os filhos continuam trabalhando, os netos. Então a arte do mestre Vitalino, lá em Caruaru, nunca parou. Sempre esteve em evidência. Olá, galerinha. Mexer com a argila. Ainda bem que a gente não precisa ir lá no rio buscar argila, né? A gente compra na loja agora. Ela vem assim, nesse pacotinho, de plástico, a gente vai tirar. E vamos brincar com um barro. A argila é geladinha, molhadinha. Aí, pra gente trabalhar a argila, a gente vai ter que mexer bastante nela assim, ó. Porque sempre tem uns carocinhos dentro, a mão da gente fica toda assim, toda lambuzada, mas depois a gente limpa, não tem problema não. Mas é gostoso, ó. Você sente, né? O barro, os dedinhos, mexendo assim na argila. Muito bom. A sensação muito boa. Achei uma pedrinha aqui, ó. Tá vendo? Eita! Tava lá no meio do rio, veio com pedrinha e tudo. Então, nós vamos mexer bastante mesmo, até ela se misturar toda. Você não sentir nem um pedacinho de pedra, de areia grossa. Aí a gente mexe assim, assim, de comprido, de redondinho, assim. E vamos mexendo a argila. Agora, eu vou lá, limpar a minha mão, viu? Pra gente fazer umas pecinhas bem bonitinhas. Eu acho que eu vou fazer um porquinho, mas eu já fiz um, ele tá aqui em pezinho. Mas vamos fazer um sentadinho, né? Aqui tem, ó, esse potinho, a tartaruga, o porquinho, o elefante, vazinhos, panelinhas, passarinho, peixinho, né? Então, a gente vai fazer agora um porquinho sentado. sentado. Pronto. Mexi bastante. Gostoso, né? Mexer com lama? Adoro. Bom demais, né? E essa lama aqui não é qualquer lama, é uma lama boa. É uma lama que dá pra fazer arte. Não é essa lama do chão, não, né? Pronto. Limpei a mão. Aí nós vamos pegar agora, fazer uma, um compridinho assim, e vamos dividir. Uma menorzinha pra cabeça, uma maiorzinha pro corpo e mais um pedacinho pra gente fazer os pezinhos. Bora lá? Aí a gente vai fazer essa bolinha aqui, bem redondinha, aperta bastante, vai rodando, rodando, rodando na mão assim, até ela ficar bem redondinha. Aí a gente vai colocar aqui. Nem tá muito bem redondinho, deixa eu arredondar mais. Pronto. Aí agora a gente vai pegar uma menor e a gente vai colocar em cima dessa aqui. Deixa eu arrumar direitinho o corpinho dele. A gente vai colocar em cima que vai ser o porquinho. Aí a gente vai pegar um pedacinho de massa, vai fazer assim um compridinho, um bolinho, uma minhoquinha, e a gente vai colocar aqui em volta do pescocinho, que é pra gente colar o pescocinho dele no corpinho, né? A cabecinha no corpinho. Porque senão não cola. Tem que fazer assim, tá vendo? Bora postar um pouquinho de água, molho o dedinho, bem pouquinho, e a gente vai passar nesse nem daqui que a Pro fez. vai alisando assim até ele ficar bem grudadinho. Vai ficar assim, bem lisinho. Aí a gente vai trabalhando com a aguinha, falta mais uma massinha. Com a água e o dedinho. Pronto, a gente já emendou a cabecinha do porquinho. E a gente vai fazer o narizinho do porquinho. Aí a gente vai fazer outra bolinha, molhar o dedinho na água. Vai servir de colinha, sabe? Essa aguinha aqui. A gente molha, esfrega assim, aí vamos colocar o narizinho do porquinho aqui. Como é o narizinho do porquinho, vocês sabem? Achatado, o focinho dele. Aí a gente vai fazer dois buraquinhos no narizinho do porquinho. E agora o olhinho. A gente sempre vai usar assim, né? Palitinho. A Pro nem mostrou o material que usa o palitinho. A gente vai usar canudo de refrigerante, palito de sorvete, lápis. Aqui mesmo, na tartaruguinha, a Pro fez com lápis. Tá vendo, ó? Marcou aqui com lápis. E os outros pra fazer o olhinho. Boquinha. e a boquinha dele. Como é que a gente vai fazer? Cá embaixo. Tá bonitinho? O nariz e a boquinha dele? Agora a gente vai fazer o que é que tá faltando no porquinho. Vocês sabem o que é que tá faltando? As orelhinhas. A gente vai fazer outra bolinha. Dá pra fazer bastante coisa com bolinha, sabia? Aqui, outra bolinha pra fazer as orelhinhas dele. E a Pro vai fazer também os pezinhos. Então, gostando de trabalhar com argila? Precisa comprar, fazer em casa, custa baratinho. E aí, quando vocês fizerem, vocês tiram foto dos bichinhos que vocês fizeram e manda pra Seduc, manda pra Pro, dá pra Pro Pro Pro, leva lá pra mostrar no Seduc, pra Pro Veroca ver que eu fiz a argila. Essa eu vou ter que amassar mais um pouquinho porque faltou pra fazer a mãozinha. Aí, pra gente trabalhar, a gente tem que amassar bem mesmo. Esse pacote todinho aí, tem que amassar todinho, que aí fica certinho pra gente trabalhar. Pronto, aqui já dá. E toda hora tem que lavar a mão, porque se a argila seca, né, ela fica dura. Então, tem que sempre trabalhar com ela úmida e a mãozinha úmida também. Lembra que a Pro falou que quando o barro seca, fica assim, duro, ó? Aí, pronto. Fez aqui. Como é que a gente vai fazer a orelhinha? a gente vai fazer um triângulo. A gente aperta aqui, ó. Tá vendo? E amassa, aperta com dois dedinhos, amassa, e depois a gente vai colocar aqui. Pra colocar, a gente vai fazer um buraquinho aqui, marcar onde vai ser orelhinha, e marcar aqui onde vai ser orelhinha. né? Aí a gente vai colocar, vai colocar aqui dentro desse buraquinho, que é pra ela se encontrar com a outra gila e virar uma só. Pra não cair depois a orelhinha do porquinho. Agora a gente vai fazer a outra orelhinha. Cadê a... Aqui. Amassar de novo. ajeitar. Colocar aqui no buraquinho. Não tem importância se uma ficar maior, outra menor. Porque em arte não tem nem mais feio nem mais bonito. É uma criação, né? Que a gente tá fazendo e é uma arte única. É nossa. nós que fizemos. Então, fica bem bonitinha. Né? Às vezes, o aluno faz. Ô, pró, o meu não tá feio, o do meu colega tá mais bonito. Não existe arte nem feio nem bonito. cada arte é única. Você fez é a sua arte. Aí a pessoa tem que respeitar, admirar, né? E é sua, é única. Eu gosto de toda a arte que eu faço. E todo mundo que faz também gosta, né? Da sua arte. se é o que a gente tá gostando de fazer, né? É o gosto da gente. Pronto. Aí já tá ficando o nosso porquinho. Aí a gente vai fazer a mãozinha. A mesma coisa. A gente vai dar uma raspadinha aqui onde vai ser a mãozinha. Outra raspadinha aqui pra mãozinha grudar no corpinho. Aí a gente passa o dedinho molhado pra ir alisando. Tá vendo como é fácil? E depois que o bichinho secar, a gente pode brincar com ele, né? Ou então, se a mamãe gostar, ela vai querer botar na estante, né? Ou dar de presente, né? Pra vovó, pra titia, pra pró. É tão bom, né? A gente dá um presente de uma arte que a gente fez. Quando a pessoa gosta, pra gente é mó agulha. Aí fala, ai que lindo, gostei, obrigada. Bom, né? Aí, já fiz a mãozinha dele. Aí agora o pezinho, a mesma coisa. A gente vai dar uma raspadinha aqui, ó, na argila, que é pra fazer uma cavidadezinha. e vai sentar ele aqui em cima dos pezinhos. Ó, empurra e pronto. Tá feito o nosso porquinho bonitinho. Gostaram? Não tá lindo? Eu gostei. Agora a gente vai fazer o que mais? Dá aí uma sugestão. O que é que vocês gostam? Gostam de panelinha? Peixinho? A Pro também trouxe isso aqui pra mostrar, ó. Sabe essas pecinhas que a gente usa pra cortar massinha de modelar? Quem tiver pode usar também pra cortar argila. A Pro fez esse peixinho aqui, ó, com ela, com essa pecinha, ó. Cortei e fiz o peixinho com ela. E esse coração aqui a Pro fez com esse cortador de biscoito, ó, de lata. A mamãe deve ter em casa, com a vovó. E essa estrelinha também, é um cortador de biscoito. Aí a Pro fez essa estrelinha. Aí, por que tem esse furinho no meio? Porque dá pra gente enfiar um cordãozinho aqui, né, e pendurar. Pode fazer até colar. Eu gosto de colar de cerâmica. Eu tenho um que é todo de bolinha, bolinha assim, furadinha. A gente faz a bolinha, fura aqui, ó, deixa secar e faz o cordão de, o colar de cerâmica. Pode colocar cordão ou sisal. Fica lindo, ó. Pode fazer pra mamãe, né, um colar cheio de bolinha. Mas a gente vai fazer o que? Vamos fazer um peixinho cortado. A gente vai pegar uma argila mais grossinha, misturar, misturar, e depois cortar com um cortadorzinho de de massinha, de modelar. Pronto, amassei assim. Aí eu venho com um cortadorzinho, aperto aqui, ó. Tiro aqui o que sobrou, né, o que sobrou um bocado de argila. E empurro com cuidado. Deixa eu pegar um palitinho. E depois a gente vai modelar. Já tirei a forma, agora a gente vai dar uma modeladinha nele assim, ó. Pra ele ficar sentado. Sentado não, né, que peixe não senta, entende. Assim, ó. Tá vendo? Passar uma aguinha pra ele ficar bem lisinho. Vou puxar esse rabinho mais pra cima. e sempre tem aguinha pra estar lisando. Tá vendo? Aí eu posso fazer com o canudinho bastante bolinha pra ser a escama do peixe. e o palitinho pra fazer o olhinho. E tá pronto o nosso peixinho, tá vendo? Vai fazer companhia pro de cá que tava sozinho. Oi, amiguinho. Bora nadar junto aí, ó. Tá vendo? Dois peixinhos. E agora vamos fazer mais o quê? Uma panelinha? Bora fazer uma panelinha dessa. Ou pode ser essa maior. Mas a gente vai fazer essa pequenininha aqui. A gente vai amassar mais argila. E tem que amassar muito pra poder ver que essa dali não tá amassada. Ela só tá colhida, né? trouxeram lá do rio. E aí cortaram os pacotinhos. Botaram pra vender e a gente tem que manipular bastante. Viu? Vocês sabiam que ainda existe muita ceramista? As mulheres que fazem as panelas de barro, elas trabalham com cerâmica também. Vão buscar no rio ou numa área de umidade que tem. E essa área de umidade, elas são preservadas, sabe? Fica lá pra quem trabalha com barro, com cerâmica. Aí só elas podem retirar. Elas têm até uma associação das ceramistas, né? Das mulheres que trabalham com barro. Aí elas fazem a cerâmica, né? Fazem essas panelas assim, bem grande, pra gente cozinhar mesmo. Faz essas aqui, dessa daqui com alcinha do lado, eu acho que vocês já viram dela bem grande. Aí elas fazem e vendem, né? No mercado. E tem, e elas queimam também. Tem quem tem um forno bem grande, a lenha, que depois que faz a cerâmica, enfia lá no forno pra secar, pra ficar bem dura. E tem também as que fazem uma fogueira no quintal, com bastante lenha empilhada, bota fogo, aí coloca a cerâmica tudo do lado assim, pra receber o calor, aí, enquanto elas recebem esse calor, elas vão endurecendo. Aí quando perde toda a umidade do barro, aí elas colocam dentro da fogueira mesmo, aí queimam as panelas. Aí tem uma planta que tinge, sabe, a panela, e tinge só enquanto a panela estiver quente. Aí elas pegam os raminhos lá de uma planta que tem lá no mato, aí elas molham assim e vai jogando a água nas panelas e elas vão ficando pretas. Aí tem aquelas panelas pretas que são tingidas dessa forma, sabe? É uma planta que elas colhem e viram uma tinta quando elas molham e batem assim na panela quente. E também pode secar assim, da cor natural, cor de barro, aí elas pintam também, faz desenho em branco, tem umas cerâmicas lindas, a Proveroc é apaixonada por essas cerâmicas, eu adoro. Então, bora fazer uma panela, né? A gente vai fazer uma bolinha bem firme assim, aí a gente vai colocar o dedinho aqui, ó, tá vendo como vai ser bom pra coordenação motora? Bota o dedinho aqui e a gente vai apertando nas laterais assim, ó, dos ladinhos da peça, tá vendo? Bem apertadinho assim dos ladinhos, até você sentir que ela vai ficando larguinha, né? Aí vai apertando assim dos ladinhos, ó, e o fundo tem que deixar um fundinho bem grossinho lá embaixo, ó, não pode apertar muito não, sabe? Pra afundar aqui. Aí a gente vai bater aqui, ó, pra fazer o fundinho da panela, ela fica bem, bem certinha pra não ficar torta no fogão. Pode também bater a boca, virar assim, ó, pra acertar a boquinha da panela, vira de cabeça pra baixo. Aí a gente vai molhar o dedinho na aguinha e vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas outras pecinhas. Vai alisar pra ela ficar bem bonitinha, viu? bem lisinha, com as partes assim, iguais. A largura, né? Das paredes. Aí pronto. Fica bem lisinha, pra ela ficar bem bonitinha. É gostoso brincar com argila, não é? é bom demais. E o banco custa baratinho. A PRO comprou, foi 50 centavos. Muito baratinho. Aí dá pra gente fazer bastante coisa. E a arte é isso, né? A gente vai criando, vai pensando, o que é que eu vou fazer aqui agora? Né? Isso aí vai estimulando a nossa criatividade, a gente vai aprendendo mais coisa, essa, né? Aí pronto. Fiz a minha panelinha, agora eu posso ou fazer essa beiradinha aqui, ó, do vaso, né? Pra fazer isso, a gente vai apertar com esse palito aqui. Mas eu tava querendo fazer essa, ó, da alcinha. Fica tão bonitinha, né? Bora fazer a da alcinha. Da alcinha, a gente vai apertar mais a boquinha dela aqui pra dentro, porque elas são mais redondinhas, mais barrigudinhas. E aí, aqui tem que apertar mais a boquinha. Deixar uma boquinha menor. Nesse vazinho aqui, é um vazinho, pode até plantar, né? plantinha. Pra brincar de casinha, pra brincar com eles, pode ser um vazinho. E esse daqui é a panelinha pra cozinhar. Então, vamos botar a alcinha na panelinha. Pronto. Fiz a boquinha dela fechadinha, mais fechadinha. Ajeitadinha aqui. A verão que eu gosto de fazer tudo perfeitinho. Por isso que demora um pouquinho, mas fica bonito, né? Tem que ter paciência, na arte, a gente tem que ter paciência, tem que ter silêncio. É tão bom trabalhar assim no silêncio, né? A gente esqueceu um pouco o barulho da televisão, de celular, e aí ajuda na concentração aqui. Pronto. Fiz a panelinha. Agora eu vou fazer as alcinhas. A gente vai fazer aqui uma minhoquinha. Estregando assim, faz a minhoquinha. Vamos dividir metade e metade pra uma e pra outra do mesmo tamanho. E vamos marcar. Vou querer uma alcinha aqui e a outra alcinha na mesma direção do lado de cá. pronto. Aí vou botar a alcinha aqui. A gente vai apertar com o dedo. Agora dá uma ajeitadinha final, acabamento final. e pronto. Está aqui nossa panelinha. Está meia tortinha, mas artesanal é assim mesmo. Se fosse fabricada, na fábrica sai tudo perfeito, mas na mão é arte. Então, tem que ser assim mesmo. Está bonitinho. eu gostei. Para brincar de comidinha, botar no fogãozinho da Barbie. Da bonequinha. Não é? Ai, que legal. Aí fez um potinho. O que mais que a gente vai fazer? Hein? Vamos fazer o quê? Uma tartaruga? Aí a gente vai apertar embaixo da bolinha, ó, no dedão, está vendo? E a gente vai modelar a casca da tartaruga. Né? Vocês perceberam que a tartaruga tem uma casca assim, que é a casinha dela? É a casa da tartaruga, onde a tartaruga vai levar a casa dela. Muito legal. aí a gente vai alisar bem a casinha dela. Né? Que é assim. Pronto. Já fizemos a casca da tartaruga. O casco, não é a casca? É o casco, né? Aí a gente vai fazer mais uma bolinha para a perna, para a outra perna, para a mãozinha, para a outra mãozinha e para a cabecinha da tartaruga. Então, bora lá modelar a cabecinha da tartaruga. Ela tem uma cabecinha lá para cima e a carinha dela é assim, tipo um biquinho aqui na frente, que a tartaruga tem. Ela é assim. Está vendo como é? Quem tem tartaruga em casa, eu já tive uma tartaruga. Eu gosto. Mas eu era criança quando eu tinha. Mas eu gosto de tartaruga. Aí a gente vai colocar aqui, apertando e alisando para emendar com o casco da tartaruga. Você já sabe que a argila tem que emendar para ela virar uma só, porque senão a hora que ela seca, ela descola. Então pronto. Está aqui a nossa tartaruguinha, a cabecinha. Aí a gente vai fazer um pezinho. Quantos pés tem a tartaruga? Quatro. Né? Dois na frente, que são as mãozinhas dela. Dois atrás. Isso. Ah, e a Pró esqueceu uma coisa que tem na tartaruga. Quem será que vai lembrar aí, hein? Que a Pró esqueceu. A Pró falou do casco, da cabeça, da patinha, outra patinha, a patinha de trás, as duas de trás. E agora esqueceu uma coisa. Quem vai lembrar? Hein? Sabe o que é? O rabinho da tartaruga que a Pró falou. Mas ele tá aqui, Tá vendo? Tem um rabinho aqui que sobrou da alcinha da panela. Então, a gente vai colocar a primeira patinha, fazendo o que? Emendando aqui atrás, ó. A segunda, mesma coisa, emendando aqui. E aí, as duas de trás. E o rabicó dela, né? Vai ter um rabicózinho a tartaruga. Pronto. Tá pronta a nossa tartaruga. Tá vendo? Agora a Pró vai fazer o quê? A gente vai pegar o canudo de sorvete ou de refrigerante e vai marcar aqueles quadradinhos, né? Aquelas divisões que ela tem no casco, né? Parece um mosaico de azulejo. É muito bonitinha a tartaruga. Aí a gente vai, ó, marcar os buraquinhos. O lápis fica mais bonito, porque ele tem um sextavado aqui, ó. E eu acho que o lápis fica mais bonito. Mora de lápis. Tá vendo? Marcando. Pronto. Já fizemos a tartaruga. Vamos botar nome nessa tartaruga? Como será que ela vai chamar? Ela tem cara de quê? Eu acho que ela tem cara de Maria. Né, Maria? É a nossa Maria aqui, ó. Marinha. Aí, ó. Né? Vamos botar nome dela de Marinha. Pronto. Tá aqui a nossa tartaruga. Aí ela vai fazer companhia pra o Zezinho. O Zezinho tá aqui e a Marinha chegou pra brincar com o Zezinho, né? Já chegou um peixinho pra brincar com outro peixinho, já chegou o porquinho pra brincar com esse daqui, ó. Né? É o pai e o filhinho, ó. Né? Ou a mãe e o filhinho. Vocês escolhem aí quem que vocês querem que seja. Aí tem o elefante, aqui tem a galinha, e aqui os peixinhos conversando. Potinho, a gente já fez as panelinhas. Já pra limpar a mão. Pronto. Agora a gente vai fazer uma galinhazinha. Tá aqui. Olha que delícia que eu mexer com a gila, né, gente? Adoro. Bora mexer de novo. E você sabe que tem argila de várias cores? Essa daqui mesmo tem uma tonalidade rosa e uma tonalidade cinza. Tem duas cores nessa argila. A gente tem que misturar bastante. Agora existe argila branca, verde, tem uma mais escura, tem uma quase branquinha, bem clarinha. Tem várias tonalidades de argila. aí a pessoa faz um caso de trabalhinho diferente. Mas não importa a cor não, porque ou a gente pinta, né, ou queima, ou então pode deixar na cor natural também, que é muito lindo. Cor de terra. Então vamos fazer agora uma galinhazinha. A galinha a gente vai fazer uma minhoquinha grossinha e vamos fazer o biquinho da galinha assim. Um tabão. Fez o biquinho. e agora a gente vai fazer o rabinho. Pronto. Já tá pronta a nossa galinha. Galera, gostaram de trabalhar com argila? Então a gente vai encerrar por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, porque a Proveroca vai voltar. A Proveroca e a Procris, né? Pra mais aulas de arte, tá? Fiquem com Deus. Um beijo da Proveroca.